Música Meus amigos, estamos de volta nesse segundo bloco e neste momento nós temos aqui um irmão nosso de Espiritismo que é coordenador, um dos coordenadores da Semana Espírita que acontecerá logo logo, talvez no mês de julho parece e nós vamos entrevistá-lo exatamente para ele nos trazer as informações a respeito desta semana é Elton Lourdes, que todos nós chamamos de Tom que é um apelido carinhoso, bem curtinho e que eu tenho certeza que ele gosta muito Bem Tom, foi um prazer receber você aqui é ótimo a gente saber como vai ser a próxima Semana Espírita em Montes Claros parece que é a 35ª 38ª 38ª Semana Espírita em Montes Claros quando vai acontecer? Para mim é um prazer estar aqui de novo, especialmente falando sobre a 38ª Semana Espírita cujo tema é a educação moral, a chave do progresso social ela vai acontecer dessa vez em duas semanas, dois finais de semana o primeiro final de semana vai ser nos dias 23, 24 e 25 de junho e daí a gente retorna no próximo, no dia 30 de junho e vai do dia 1º e o dia 2º de julho lá no Espaço AB no Espaço AB, todos os dois finais de semana serão lá? todos os dois finais de semana serão lá já é a terceira vez que a Semana Espírita se realiza naquele local que é um local bastante amplo, muito bom e além disso nós vamos estar lá também com a livraria a Livraria Espírita que tem também DVDs, CDs que as pessoas podem estar lá acompanhando os palestrantes comprando seus próprios livros e outros títulos da Doutrina Espírita pra poder também presentear pra pessoas de quem eles gostam e até mesmo das pessoas que eles não gostam e nessa época geralmente as livrarias estão fazendo promoções dos livros espíritas Tom, quais serão, assim, quantas palestras nós vamos ter? olha, nós vamos ter seis palestras, três seminários e um encontro que é o Conege com os jovens quer dizer, nessa parte aí serão jovens, qual é a faixa etária? olha, a faixa etária é aí dos 12, 15 até os 20 e poucos anos e vai ser mais que se achar, vai ser no primeiro, no fim de semana ou no segundo? o Conege vai ser no dia 24, vai ser num sábado das 14h30 às 17h e é interessante que vai ser com um companheiro nosso lá da Bahia com o Marcel Mariano, muito conhecido pelo seu humor com que ele trata as questões tão difíceis de serem tratadas do ponto de vista da doutrina espírita ele é muito alegre e muito genioso também ele tem cada tirada até engraçada com relação às coisas e isso torna as palestras dele, a conversa dele muito agradável é, sem perder o conteúdo doutrinário que ele também é muito bom além das palestras, parece que tem seminários também é, nós vamos ter alguns seminários são quatro seminários o primeiro seminário vai ser inclusive com o próprio Marcel Mariano ele é que vai abrir a Semana Espírita cujo tema é Evolução Humana e o Livre Arbítrio aí depois nós vamos ter um outro seminário com um companheiro nosso chamado Saulo Silva também conhecido é, ele vai falar sobre a obra de Emmanuel e a educação íntima aí depois nós vamos ter um outro seminário com uma pessoa muito querida também que lida muito com o movimento espírita lá em Juiz de Fora que é a Sueli Caldas Schubert e a Sueli vai falar sobre mediunidade e obsessão em criança e adolescente uma palestra muito interessante então porque criança é onde eclode as maiores manifestações mediúnicas às vezes é, exatamente e tem que se tomar todo o cuidado inclusive no sentido de estar se evitando isso mas a Sueli, ela vai tratar disso com muita propriedade então é por isso que a gente convida os pais pessoas que são espíritas, pessoas que não são espíritas aliás a Semana Espírita, ela tem esse objetivo mesmo de atingir as pessoas que tem interesse pelos assuntos espíritas mas que não são espíritas e a Sueli vai estar aí para tratar de uma forma como nós já sabemos de uma forma muito brilhante sobre a questão da mediunidade e tem um outro seminário também que vai ser com a Dalva Silva ela é uma professora e ela vai falar sobre os caminhos do amor que interessante serão dois seminários na primeira semana e dois na segunda ou serão concentrados no fim de semana só? o primeiro seminário vai ser no dia 24 esse com o Marcel Mariano sim aí depois nós vamos ter no dia 25 no domingo um seminário com o Saulo Silva e aí depois no dia 1º de julho nós vamos ter um outro seminário esse é com a Sueli Calda Schubert e vai finalizar com o seminário da Dalva no dia... dia 1º cai no domingo também parece é, o dia 1º vai ser no sábado no sábado é, vai ser sexta, sábado e domingo sempre os três encontros sexta, sábado e domingo e domingo é para ninguém faltar né o Tom e lógico que vocês convidam palestrantes já consagrados na última semana espírita veio palestrante até lá do norte do país de Belém parece bem longe é, o Alberto Almeida o Alberto Almeida nós até entrevistamos mas e agora? é a turma mais aqui de perto ou tem gente assim de... é, tem o pessoal é, da Bahia de Brasília né de Brasília Juiz de Fora certo então tá mais ou menos e tem gente do Nordeste mas outras pessoas do Nordeste né se não me engano a Dalva também é de lá então meus amigos telespectadores do Vindo TV Colunas de Luz fica aqui o convite desde já para no final de junho e início de julho nós participarmos dessa semana espírita que como vocês viram serão temas extremamente interessantes para a vida de cada um de nós no dia a dia que nos permite evoluir aliás estamos aqui como eu sempre digo nos nossos programas para aprender e um modo de aprender é exatamente ouvindo as pessoas que sabem então infelizmente o nosso tempo é curto mas você tem aí um minuto ainda para despedir e formalizar mais ainda esse convite que eu acabo de fazer sim então nós agradecemos muito a oportunidade de podermos estar aqui falando para um grande público né que está prestigiando o canal 20 atualmente e refazemos esse convite para todas as pessoas que tem interesse especialmente no mundo atual onde nós estamos vivenciando tanto desequilíbrio tanta violência e a doutrina espírita vem com esse tema propício onde a educação moral é a chave para o progresso social então nós convidamos todos vocês especialmente os jovens da cidade de Montes Claros os estudantes das universidades você que estuda nos colégios também né lembrando que por exemplo não sei se você sabe mas nas bienais do livro São Paulo Rio o livro mais vendido é um livro espírita que se chama Memórias de um Suicida da Ivone do Amaral Pereira então a gente convida é o campeão de vendas é nós convidamos todos vocês para estarem lá conosco para poderem prestigiar assistir e aproveitar muito o nosso evento e assim meus amigos encerramos este segundo bloco deste programa Colunas de Luz e vamos passar ao terceiro bloco onde responderemos perguntas dos nossos telespectadores vamos aos nossos comerciais Música 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 Música